E aí pessoal, hoje estou na feira de ganho de João Freire Hoje 22 de 5 de 2023 A 2.300, 2.200 A pedida aqui de 1 Vem teu peixe aí, vem teu peixe aí A 2.300 E aqueles anelores, vendo esse? Segunda, jeito da uso Olha o que é bom aí Olha o que é bom no PR A 2.300 A 2.300 aí Vou entrar para você ouvir ele Você não roubeu o dinheiro, vou pensar que você não está roubando o seu filho Aqui é a partir de quanto, Major? A partir de 2.300 3.000 a pedida 2.500 2.500 2.500 3.000 a pedida Bom dia meu amigo, está pedindo em quanto? 2.500 2.500 2.500 E tem um chorinho ainda para pagar o freto É Agora é bem pouquinho Mas tem choro Tem um choro Eu digo uma coisa, o cara não ganha nesse, o cara pode deixar para o aboio no mundo Doi que ele tem um chorinho ainda do freto Pode deixar para o aboio no mundo, o cara vai comprar um boi desse Porque eu vou vender aqui E garantir De momento, eu não o homem É com menos rimuendo e saudável É isso aí Ele é bozinho no pé Está pedindo em quanto aí, Luiz? 2.300 2.300 2.300 Vai conversar 2.300 Vai conversar 2.300 Olha os anelouros aí de De graça aí Aqui é a partir de quanto? Foi vendida 3.500 Foi vendida 3.500 Os anelouros aí de De graça aí Foi vendida 3.500 Foi vendida Foi vendida Foi vendida É valididade 5.000 O caro É vendida 5.000 O caro Tá medicado Quatro mil pontos aí, ó Boião aí, ó Comprido De quatro lados A frente desse boi aí A frente desse boi aí, pessoal Boi, de quatro lados E hoje, pessoal, a feita tá um pouco devagar aí Por causa da chuva Tá uma chuva fraca, mas continuada aqui Na feira de gato de João Alfredo aqui, ó Tá um pouco devagar aí, por causa da chuva Beleza? A gente vai se eu tô aqui Fazendo conteúdo aí pra vocês Se não é pra mim, não é pra vocês aí Beleza? Como se pode encontrar a bota aqui, ó As boquinhas aqui na feira de gato Chapéu É quanto é serra? Quarenta Quarenta reais aí Chapéu E na entrada da feira aqui tem um caldinho de cana Eu vou tomar meu caldinho de cana Que eu não sou bobo nem nada Toma meu caldinho de cana aqui, ó E hoje, pessoal, a feira praticamente já acabou já, ó Por causa da chuva Ali fica a feira de... De bota aí, ó De bota aí, ó Mas já acabou já Os as tuvas aí, beleza? Até a próxima, segunda aí Pedindo a quatrocento aqui, ó Pedindo a quatrocento aqui, ó A feira de bota de João Fredo Ciolinha, ciolinha, ciolinha Ciolinha, ciolinha Vendedor de... Vendedor de peixe Ô gostosão das mulheres, meus amigos Nossa amiga aqui da Serra Verde É... Isso aqui é o famoso da feira de gato aqui no município de João Fredo Nossa amiga... E aqui é a hora boa Bom dia, dá pra mim quanta aí Oitocentos reais no doido ali, ó Andando pelo sítio canadelo aí no YouTube Sem quebrar a cabeça Quero andar pelo sítio pra conhecer o quê? Conhecer a natureza Conhecer os animais Cavalo, boi, vaca Andando pelo sítio Vem com nada no outro dia Pra saber Bom dia, tá vendo quanta aí? Seiscentos e cinquenta aí Fazal não, é duas borregas Vem com essa merda Vem com essa merda Vem com essa merda Ele chegou aqui, ó Lá da fã E aí, meu bem E aí, chiola Tá pedindo em quanto aí? A quatrocento Pedindo a quatrocento aqui, ó Chiola aí, lá Na feira de bota de João Fredo Chiolinha, chiolinha Vendedor de peixe O homem gostosão das mulheres, meus amigos Nossa amiga aqui da Serra Verde Isso aqui é o famoso da feira de gado Aqui no município de João Fredo E aqui é a hora boa É, gostosão Ô, moreno minoso Mas quem tá ouvindo aqui Mas tem viva Entra lá pra de frio Acaba quem tá ouvindo aqui Rafa, meu pai A presa, tu também Aí, chiola, pedindo a quatrocento aí, ó Bom dia Bom dia Dá pra ele em quanto aí Oitocentos reais nos dois Amaral Oitocentos reais nos dois